A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estamos aqui nas caidades do Boitua para saltar o paraquedas A galera aqui toda ansiosa, preparando para o salto E temos aqui o Fábio Que veio fazer o seu primeiro salto Seja bem-vindo, Fábio Obrigado, valeu! Vai saltar aqui com o Fagundes, seja bem-vindo Valeu, valeu! Vamos mandar aquele saltão? Vamos lá! Demorou! Depois a gente vai fazer uma imagem com toda a galera aí Fechado! Vamos pegar um paraquedas e vamos lá para cima? Agora! Ela está pronta aqui já Opa! Foto, foto, foto Agora pode falar do groselho se quiser que está filmando Aê galera! Aê galera! Aê! Obrigado! Abre ó! Abre a faixa aí melhor! Aê ó! Aê ó! Aê! 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 Vem! Opa! Vamos embora! Vamos dar uma foto do Fábio lá! Ooooooh! Aê! Aê! Aê garoto! Aê garoto! Aê garoto! Aê! 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 Weis! Pajas ainda! Aê! Não precisa do o ovo! Pajas ainda a mencanista! Aê! Pajas ainda! O que é isso? 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 O que é isso?